O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou nesta semana o programa Desenrola, que pretende renegociar dívidas de brasileiros com renda de até dois salários mínimos. A iniciativa será válida para quem se endividou até o ano passado. O repórter Misael Mainetti tem as informações. O objetivo do programa Desenrola é renegociar dívidas de até cinco mil reais com descontos. A medida vai beneficiar famílias que estavam endividadas até 31 de dezembro do ano passado e que ganham até, no máximo, dois salários mínimos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, prevê que até 70 milhões de brasileiros possam ser atendidos pelas duas faixas da medida. Nós estamos falando de pessoas que devem até cinco mil reais. São pessoas que não necessariamente têm carteira assinada, são pessoas que vivem dos seus próprios afazeres, são pessoas que estão numa situação de inadimplência, muitas vezes sem acesso a crédito, tanto quanto o microempresário. O programa só deve começar a valer em julho, quando os credores vão poder se cadastrar numa plataforma. Somente depois dessa etapa, os endividados poderão renegociar as dívidas com descontos. O Ministério da Fazenda reforçou que bancos que decidirem participar do programa terão de limpar imediatamente o nome dos consumidores inadimplentes. A regra não vale para os varejistas e concessionárias de serviços públicos, por exemplo. O programa depende da adesão dos credores, uma vez que a dívida é privada, mas nós entendemos que muitos credores quererão participar do programa, dando bons descontos, justamente em virtude da liquidez que vão obter, porque vai ter garantia do Tesouro. Segundo Haddad, as negociações terão a validade do Fundo de Garantia de Operações, mesmo fundo que assegura os empréstimos, realizados pelo PRONAMP, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Bom, como a gente viu aí na reportagem, o programa tem a iniciativa, a intenção, na verdade, de que 70 milhões de brasileiros saiam da inadimplência e consigam arcar com as suas dívidas, né, que não foram pagas. Kobayashi, o que você acha desse programa implementado pelo governo? Eu acho interessante porque boa parte dessas dívidas, David, veio justamente na época de pandemia, em que muitas pessoas ficaram desempregadas, muitas pessoas tiveram que se ver diante de outras prioridades e acabaram entrando em inadimplência. O valor é de até 5 mil reais, mas a gente precisa se lembrar que para haver essa facilitação, vai haver dedicação de dinheiro público no final das contas. Se, é uma aposta, né, se isso está baseado em um estudo que pretende ter um saldo positivo, ou seja, ajudar as pessoas a saírem do endividamento, da inadimplência, com expectativa de depois receber destes hoje inadimplentes o pagamento desses acordos a médio e longo prazo, positivo. Mas isso também pode gerar um rombo caso esses hoje inadimplentes também se tornem inadimplentes do próprio governo. É uma medida arriscada que pode dar muito certo, mas no fim das contas vai ser uma medida muito popular. Tenho certeza disso, o governo talvez esteja olhando por esse lado, tentando aumentar um pouco a popularidade perante a população que hoje, neste momento, não é tão alta. Exatamente. Muitas pessoas se apertaram durante a pandemia, por isso precisam ser verificadas diversas situações para que realmente esse programa tenha efetividade. Porque há o lançamento, mas tem que ver também a adesão e como vai funcionar tudo isso, afinal, também envolve dinheiro público que vai ser utilizado por meio desse fundo. A gente segue acompanhando e girando os nossos assuntos, porque a gente traz agora a entrevista com o nosso especialista, o economista Rodrigo Simões, ele que vai explicar tudo isso para a gente também sobre essa iniciativa do governo, da inadimplência, porque tem crescido cada vez mais, há muitas questões a serem vistas e como a gente trouxe aqui na reportagem todos os detalhes, há 70 milhões de brasileiros aí que podem estar inadimplentes de acordo com as estimativas do governo. Por isso a gente conversa com o Rodrigo Simões, para justamente entender sobre essas duas faixas que existem em relação a essa adesão do programa. Muito boa tarde. Boa tarde, David Tarso, e boa tarde a todos os ouvintes da Jovem Pan. É um prazer. E de que forma, então, que você acredita que vai ser o desenrolar desse programa chamado Desenrola? Bom, David, nós temos que olhar, são três óticas, na verdade, esse programa. Primeiro, nós temos que olhar pela ótica da população, segundo, pela ótica dos bancos e terceiro, pela ótica do governo. Começando pela ótica do governo, é um programa que ele se preocupa e tenta ajudar a camada mais vulnerável da população, são essas pessoas, principalmente dessa faixa, de até dois salários mínimos, que devem até 5 mil reais. Essas pessoas, elas precisam muito de crédito e utilizam o crédito como complemento de renda. Então, é uma medida ali que também tem seu certo nível de risco. Porque essas pessoas, dessa camada mais pobre da população, o que acontece? Eles necessitam muito de crédito, mas entram e saem continuamente dos programas de proteção ao crédito. Então, ficam com o nome sujo, restrito, e voltam e quitam as suas dívidas e voltam. Então, tem ali um certo risco. E, por segundo ponto da ótica do governo, é uma medida, assim, um pouco mais populacionista, assim, popular, uma medida popular, atrás e em busca, de certa forma, de notícias boas, tá? Já que o governo enfrenta muitas dificuldades hoje, é uma forma de tentar levar notícias boas para a população brasileira. Do ponto de vista do consumidor, do cidadão, enfim, isso é bom. Por quê? Porque os juros do financiamento vão cair, até 1,99%, 2%, e isso faz com que, no curto prazo, tenha um fôlego para as pessoas que devem mais. Pelo ponto de vista, pela ótica dos bancos, nós temos o quê? Uma melhoria que pode acontecer nos balanços dos bancos. Porque 2022, no último trimestre, foram bem difíceis para os bancos, ou seja, não é que foram bem difíceis, mas os balanços ficaram aquém do esperado devido à alta e o aumento da inadimplência. Então, assim, é uma medida que tem o seu efeito ali no curto prazo, é uma medida ali popular, mas que não resolve, de fato, a origem do problema. Tá atacando o sintoma, mas não está atacando a causa. Eu vou incluir na nossa conversa o Kobayashi, porque a gente estava falando agora há pouco sobre esse tema, e ele também tem um questionamento. Olá, muito boa tarde, é um prazer falar contigo. A minha pergunta vai exatamente em relação aos juros, que já foi dito. A gente tem visto desde o início do ano o presidente Lula trazendo diversas críticas à taxa de juros do Banco Central. A gente sabe que a taxa de juros é para tentar refrear a inflação, ou a pressão inflacionária, o valor da moeda. Quero perguntar se uma medida como esta, que vai impactar 70 milhões de pessoas, portanto, um terço da população brasileira, dando a eles crédito com juros baixos, se isso não vai na contramão do que vem tentando o Banco Central, e se isso não pode impactar justamente na inflação, com essa facilidade do crédito, claro que com uma finalidade nobre, que é tirar as pessoas da inadimplência. Mas isso não tem também o poder de impactar a inflação, e nós termos um aumento da nossa inflação? Sim, concordo com você, Kobayashi, concordo com a sua fala. O que acontece? No curto prazo, você alivia o balanço dos bancos, desnegativa o nome dessas pessoas, se a gente pode chamar, se existe essa palavra, tira o negativo do nome dessas pessoas, essas pessoas voltam ao consumo, e isso ajuda a impulsionar a economia. Com certeza, Kobayashi, isso que você está falando é uma verdade, vai contribuir para a volta da inflação, para esse aumento da inflação. Hoje, se você pega os últimos 12 meses, no acumulado do IPCA, está em 3,94, 3,96, ou seja, pode sim contribuir para que fique, talvez, até um pouco acima da meta de 4,5, do teto da meta de 4,5. Mas isso, o que acontece? De fato, como eu comentei agora, é uma forma, é um remédio que não ataca a causa, mas ataca o sintoma. O que nós precisaríamos fazer? De certa forma, é o governo criar os programas de investimentos adequados, fazer os programas para a criação de geração de empregos, e com essa geração de empregos, fazer com que a população tenha um nível de renda melhor, maior e de melhor qualidade. Porque isso sim é o que acontece, porque as pessoas que ganham um salário mínimo ou dois salários mínimos, elas conseguem economizar até um certo ponto. A partir daí, não tem mais como você fazer economia, senão você não consegue consumir o básico. E aí, o governo, como ele, hoje em dia, não está sabendo lidar com esses novos problemas, esses novos desafios do mundo, fica tentando buscar essas medidas que só têm efeitos no curto prazo, Kobayashi. É, exatamente essa situação que precisa ser avaliada, né? Porque à medida que a pessoa tem o crédito, ela, automaticamente, ela volta a consumir. E isso, para a inflação, também é ruim, Rodrigo? Exato, Davi. Quando as pessoas voltam a consumir, chega um certo nível de consumo, que a inflação começa a andar mais rápido, a subir mais rápido. Hoje, nós estamos já controlando a inflação, já com uma expectativa de redução da taxa de juros agora, a partir de agosto, nessa próxima reunião do Banco Central. Então, isso é um ponto positivo, né? Seguramos bastante a taxa de juros lá em cima, no alto, para poder conter essa inflação resistente. Toda vez que o consumo aumenta, é normal que a inflação vai aumentar. Só o que acontece? Essa medida, ela vai ter um efeito muito baixo, muito pequeno. Por quê? Porque esse consumidor, essa população que deve, que é devedora, ele vai renegociar. Não é que vai quitar e que esse valor já vai estar disponível para gastar. Essas pessoas, elas vão limpar o seu nome e vão o quê? Vão ter que honrar o pagamento dessa dívida, mesmo com o valor dos juros menor. Ou seja, não é que vai se transformar totalmente em novos consumos. Então, eu não vejo essa medida com aquele grande impacto que vai dar uma boa melhorada na economia, ou que vai dar uma aquecida. Vai dar um pequeno fôlego, vamos assim dizer. Na economia, algumas pessoas vão conseguir consumir mais. Outras pessoas que ganham até R$100, o governo está propondo limpar o nome, perdoar essa dívida de quem ganha até R$100. E para os bancos vai ser muito bom, porque vai ter a garantia do tesouro. Então, assim, quem não pagar, o tesouro vai garantir para o banco, mas essa pessoa também vai voltar a ter o nome negativado na praça, vamos assim dizer, tá? Rodrigo, tem riscos o uso desse fundo, porque ele sai de algum lugar. Eu gostaria que você explicasse como que funciona ele. Perfeito. Esse fundo, esse fundo garantidor para esse programa, Davi, ele será utilizado com aproximadamente uns R$10 bilhões. e esse dinheiro vem de onde? Vem do Tesouro Nacional. Esse dinheiro vem dos impostos que nós pagamos. Quando você pega esse dinheiro do Tesouro e destina para poder amortecer essa parcela de inatimplentes, esse dinheiro vai faltar no caixa. O governo vai ter que buscar essa diferença em outro lugar. Claro que para os bancos isso vai ser muito bom, para as pessoas também, mas não existe mágica. Então, assim, é uma medida com um certo nível de risco, tem que ser ponderado, tem que entender, nós temos que entender como esse programa vai ser a continuidade dele depois, porque isso é só no curto prazo. Depois que isso acabar, que vier, final do ano, que vier 2024, se a nossa economia não andar, não avançar e o país não se desenvolver, esse problema vai voltar de novo. Entende? Então, assim, é medida popular, de curto prazo, por falta de boas notícias, o governo está tentando ganhar tempo com essas medidas, assim, que atacam praticamente só o sintoma. É, porque segundo a CNC, em maio desse ano, a quantidade de pessoas com dívida a mais de 90 dias representou 45,7% dos inatimplentes. Essa é a maior taxa para um mês em três anos, e vem crescendo desde dezembro de 2022, quando ficou ali em 43,9%. Então, a tendência daqui para frente, realmente, é a gente ver a curto prazo as pessoas se endividando, ficando em idade de imprentes novamente? Sim, por quê? Porque hoje você tem uma taxa de desemprego que está ali, fechou esse trimestre, fevereiro, março e abril, em 8,5. de janeiro, fevereiro e março, estava em 8,8. Ou seja, teve ali uma queda ali de alguns pontos percentuais. Mesmo assim, ainda é uma taxa, né? O governo fala que a taxa de desemprego está controlada. Mas o problema é o seguinte, é que a renda média da população não tem acompanhado, tá? Ou seja a inflação, seja também os custos dos produtos e serviços. Então, de certa forma, o governo vem, ajuda, as pessoas vão conseguir limpar o seu nome, mas por outro lado, essa dívida, não é que ele vai limpar o nome, vai ser perdoado, essa dívida ainda continua. Então, essas pessoas, seja da faixa 1 ou da faixa 2 do programa Desenrola, elas ainda vão continuar com esse passivo para poder ser quitado. Isso não vai ser convertido em consumo, teoricamente, a não ser que essas pessoas se alavanquem mais. Aí você pode contribuir até mesmo um problema no futuro maior, que é o seguinte, é se alavancar mais, porque o nome saiu do negativo, mas você já tem uma dívida contraída, um financiamento que vai ali até em 60 meses para poder pagar, e aí no futuro, você tem um problema maior, porque essa pessoa pode estar alavancada muito mais com as suas dívidas, seja com os novos créditos contratados, por falta de pagamento, isso se a economia não funcionar, e também pela soma do programa Desenrola que a pessoa adquiriu. Então, assim, é um certo risco, mais uma vez, o governo, ele em busca de boas notícias, até mesmo para poder ganhar tempo, não tem atacado o problema, que é o quê? Da industrialização, da investimento, de gerar empregos de qualidade, enfim, a gente está vendo aí essa novela, esses planos que são muito populistas, na verdade. Exatamente, o receio é de que isso vire uma bola de neve, como é, acho que tem algum questionamento também? Em relação aos rúdios que nós já estávamos falando, a gente tem esse programa, o Desenrola, que vai impactar na inflação, como você mesmo disse, Rodrigo, e nós temos também agora, inesperadamente, a possibilidade de reoneração antecipada do diesel, que também é algo que pode impactar também na inflação. Isso de um lado. Do outro lado, a gente tinha uma expectativa de redução da famigerada taxa de juros para o início do segundo semestre, havia essa expectativa. Você acha que o Desenrola e a reoneração do diesel pode prorrogar os juros no nível em que está, para que o presidente Lula continue atacando o Banco Central e o Campos Neto? Qual a sua análise sobre isso? Perfeito, Kobayashi. E além do PC, essa questão do diesel, que você mesmo comentou agora, tem também essa desoneração do carro popular. Então, o governo está abrindo mão com essas medidas para poder atender as suas promessas de campanha, mas isso vai fazer com o quê? Na próxima reunião do Copom, eu acredito, e até tenho conversado com alguns analistas, que a taxa de juros, ela tende sim a cair, se não meio ponto, um ponto percentual pelo menos. O que acontece? Voltar a subir e manter nesse patamar? Não. Mas eu acredito que com essa política e com essas ações, faz com que a curva de juros permaneça por mais tempo na casa dos dois dígitos. Então, assim, não vai ser tão rápido que nós olharemos, Kobayashi, uma taxa de juros abaixo de 10%, por exemplo. Isso vai demorar um pouco ainda mais. Isso eu acredito que vai ser lá para final de 2024 ou início de 2025. Por quê? Porque é uma questão de estabilidade fiscal das contas públicas. Você tem, por um lado, a pressão dos serviços, dos alimentos, do comércio, ou seja, da inflação mundial, mas, por outro lado, você tem o desequilíbrio fiscal. Então, eu vejo que pode contribuir, sim, a manutenção de uma taxa de juros alta. Não no patamar que está, porque eu acredito que já vai começar a dar uma queda, mas, mesmo assim, dois dígitos de taxa de juros é muita coisa ainda. Rodrigo, também, eu estava lendo sobre a proposta do governo de aplicar uma educação financeira às pessoas. De que forma que você acha que, acredita, que poderia ser essa educação? É, muito bom, Davi. Isso está no programa, né, e, realmente, você comentou muito bem. É um ponto em que o governo disse que os bancos, os credores que aderirem, teriam que oferecer esse tipo de programa de educação financeira para a população. Isso é muito importante. Isso é um tema que não se trata nas famílias, né, principalmente na maior parte das famílias brasileiras. Você não tem esse tipo de conversa, seja ali na hora do almoço, na mesa do jantar, onde a família poderia se reunir e conversar sobre até onde a família pode caminhar, sabe? O que economizar, como poupar, qual é a renda que a família possui para poder conquistar os seus objetivos, buscar ali e traçar os seus planos. Isso é fundamental. Hoje, você tem disponível na internet muitos cursos já de educação financeira gratuita. mas esse tipo de informação, de hábito e de orientação não chega nos mais vulneráveis, até mesmo nas camadas C e D da população. O que precisa? O governo divulgar isto para que as pessoas tenham mais consciência em gerir os seus recursos e em gerir a sua renda. Claro, como eu falei, as pessoas que ganham um salário mínimo, que ganham dois salários mínimos, ou que ganham a renda média do Brasil, que é R$2,600, R$2,800 por mês, você tem um limite para economizar. Você não consegue economizar e vai falar a pessoa que ganha dois salários mínimos ela vai poupar 30%. Isso é muito difícil. Mas essa educação financeira e as pessoas aprendendo, entendendo como funciona a gestão do próprio recurso, do próprio dinheiro, ela vai ter mais capacidade e mais crítica de olhar para o governo e cobrá-lo como ele gere o dinheiro da população. Porque, na verdade, o governo não entende. E muitas pessoas, no Brasil, você pode até estranhar, mas muitas pessoas no Brasil de pouca escolaridade, das camadas mais simples, elas acham que o governo tem todo o dinheiro ali disponível e que basta ele querer fazer para ajudar. Mas elas não entendem que o dinheiro ele sai dos impostos, sai do arroz, sai da conta de energia, do IPVA, do IPTU. Então, com a educação financeira, as pessoas ficariam mais críticas e criticariam até mesmo o governo com melhores ações. Exatamente. Rodrigo Simões, a gente conversou aqui com o economista. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos e um excelente domingo para você. Davi, eu que agradeço. Agradeço também a participação do Kobayashi e agradeço também a todos os ouvidos da Jovem Pan. Desejo uma ótima tarde. Obrigado.